Olá pessoal, mais uma vez o canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui A moeda de 10 centavos de 2017 Aqui na minha cidade ela já apareceu, né? Então já faz parte aí da coleção, né? Completando a coleção das moedas aí de 10 centavos De 1998 a 2017, né? Bom, os catálogos ainda, pessoal, não fala ainda de tiragem, né? Com certeza, aí saiu milhões aí Não tem essa informação E nem o valor dela também, né? O valor dela é só facial mesmo É um valor de 10 centavos Mas pra coleção ela já tem o teu valor, né? Finalizando a coleção aí de 10 centavos As moedas, pessoal, a gente tem que guardá-las assim, ó Já saiu pelo menos uma peça, né? Tem um álbum, né? Que você coloca Na coleção da segunda família Do real, dos centavos, né? Então muita gente vai falar Que já apareceu na cidade, né? Aqui na minha cidade já apareceu A de 1 real de 2017 E a de 50 centavos também, né? De 2017 E agora eu peguei no comércio Essa moeda bonita aqui de 2017 De 10 centavos, né? Então elas Em alguma cidade Cidades Elas Já apareceu, né? Apareceram já E aqui na minha cidade Já começou aí Já circular Essa moeda de 10 centavos Então esse é um valor só de coleção, né? Dom Pedro I Essa moeda aqui, pessoal É uma soberba Então ela vai ser A gente vai colocar ela em cápsula Né? E vai conservar ela bonita assim É, muitos colecionadores, pessoal Pega essas moedas aqui no banco, né? E já guarda lá Sachê de 100 moedas 50 moedas Pra daqui Futuramente Eles venderem, né? Tem muitos colecionadores aí Que fazem isso No mercado livre tem vários, né? Eles vendem só de De sachê mesmo Ou seja Eles pegam por 10 centavos E Guarda Sachê Depois vende como flor de cunho, né? Pessoal, as moedas Todas elas No Brasil Elas têm o seu valor Facial E o valor também de comércio, né? Então colecionadores aí Vivem disso, né? De comprar e vender Ok, pessoal? Queria mostrar pra vocês aí A moeda de 10 centavos Né? Mais uma moeda aí Que apareceu na minha cidade E eu levei sorte De consegui-la Pessoal, se inscreva no canal Clica no sininho Pra que os vídeos que saírem daqui Diretamente pra vocês aí Vocês vão ser avisados Logo que o vídeo sair no YouTube, né? Tem vários vídeos aí também O canal tem mais de 400 vídeos Falando de cédulas E também de moedas E também de moedas Réis Moedas antigas De cruzado Cruzeiro reais A gente tem uma coleção extensa De moedas Que a gente vai falar pra vocês aí Ok, pessoal? Então se gostou Dê um like Compartilhe o vídeo Né? Tem muita informação E dicas E vamos fazer essa viagem também Né? Que a gente também Posta também Moedas antigas Né? Sempre falando um pouquinho Da moeda, né? A história dela E cédulas também Ok, pessoal? Se gostou Dê aquele like E obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu Obrigado